E aí galera, como é que vocês estão aí galera? Todo mundo bom? Nós estamos bem aqui, só eu tô com a garganta meio pé aqui Comi umas picas de mim nesse instante ali, comprada ali na pedreira Mas tá bom demais Nós estamos voltando ali da Terezinha, Piauí Hoje são 15 de março de 2024 Nós estamos já chegando aqui, bem aqui no Bernardo do Mearinga Bernardo aqui é uma cidadezinha pequena Aqui no Maranhão tem dois Que é Bernardo, né? Tem o Bernardo do Mearinga aqui E tem São Bernardo Que é uma cidade que tem no rumo de Santa Quitéria Pra cular pro rumo do Meio pra perto do Piauí ali Pra um do Pra beira do mar, pra ali assim Pra aquele rumo pra cular É a região veste do Maranhão Pra São Bernardo Aqui é Bernardo do Mearinga Muita gente chamava aqui de São Bernardo Mas Mais pra trás Quando foi emancipado aqui pra cidade Aí foi Bernardo do Mearinga Essa cidade aqui Uma cidadezinha pequena Pacata, boa de se morar Calma, não tem violência Não tem nada Fica aqui na região central do Maranhão É, aqui passa essa EMA aqui Uma estradinha asfaltada Boa Pertinho de Pedreiras Bom demais Aqui no Bernardo E aqui Aqui também a cidade tem um poço de gás A cidade aqui tem um poço de gás também É ali na saída ali na frente O lado direito é um poço de gás Aqui a rua é um pouco estreita E aí vai Aqui a rua EMA Aqui a rua EMA Aqui o centro da cidade E é estreita Mas aí Não se trouxendo devagarzinho E vai passando E vamos seguindo em frente Vamos botar pra chegar em casa Nós estamos pertinho de casa ali Ainda tem Icarapé Grande Poção de Pedra Espera de novo São Roberto Aí é só nós vamos Mas cidade tudo perto Uma da outra Daqui a pouco nós estamos lá Agora eu vou te falar uma coisa Uma cidade quente Que nem Teresina Não existe no mundo não Só vi Cuiabaco lá também É Cuiabaco é do mesmo jeito Mas a Teresina ali Tu é doido A gente é suado Direto o dia todo E chove Não esfria E não tem jeito não O lugar quente Agora nós Nós passava o dia ali Na autoescola Com o menino ali Eu também E aí o Aramis aqui Um dormindo aqui Que foi Vem mais nós Tem um amigo dele lá E amigo nosso também Já é também Agora não é mais só dele não É nosso também De nós todos Aí ele ajeitou a casa lá Dele lá pra nós dormir Lá na casa dele Já lá Lá é no Disseu 2 Lá é bom Não é tão quente Que nem era aqui Onde nós estávamos aqui Na autoescola Aqui na Na avenida Meu nome? Miguel Rosa Na Miguel Rosa ali É lugar quente Ave Maria Tu é doido E não tem água Aqui de jeito E é suado direto E ô coisa ruim E uma cochiladeira danada E o cabo aqui vai Que nem eu Que não vai pra fazer nada É o posto Pelo aqui pra direita Aqui ó Posto de gás E aí o que vai pra fazer nada Que nem eu Ficar rolando o celular E uma cochiladeira danada Deu o suorzão em cima Eita rapaz É o nome do poço Galeão Preto Ele embora O gás já tá pro lado É bem pra cá o poço Já tá canalizado lá pra Pra Santo Antônio do Lopo lá Tá pro celular né cara Hã? Tá pro celular Ah sim Eles canalizam como é Cano Do dentro do mar Do dentro do mar Lá sabia ainda Esse baixo ruim vai por É pro dentro do chão né Pro dentro do chão Eles vão cavando até lá Até lá Uma rede de escavadeira Vai fazendo E os caras vão Como é que ele faz Pra Dentro da água Bota pro dentro Pelo chão Da água Dentro da água É Mas como é que ele faz Pra dentro do açúcar de fundo A mochilade faz Ele bota Bota Botaram o filho de internet Pro fundo do mar Mas o homem ele tá Vindo dos Estados Unidos pra cá Estourou um cano Um dia desse O filho lá Mas eles ficavam lá Eles emendavam lá Aqueles terroristas lá Dos rúdios Pois é Pois é galera Aí Mas aí graças a Deus Deu certo Bom mesmo Foi tudo certinho Menino aprovado Em tudo mesmo Lá nas provas Foi muito mais Mas também eles Foi três dias de treino No sol quente lá Que nem vocês veem Eu vou mostrar o vídeo Pra vocês aí Eles treinando Foi três dias de treino Aí topado Aí O voo que o cara Foi Só que ele já dirigia também E já pilotava Moto também Aí era só pra pegar Detalhes Detalhes De não ter cesto De andar com o pé Em cima de De estrevo Não andar só Com a mão no volante Praço na porta É Aí Eu tenho um cesto Eu Jogando muito Só com a mão no volante A outra em cima Da alavanca do carro Chega um cochilo É o cesto que eu tenho Mas é difícil Eu fazer isso Mas a gente faz Aí lá na hora Lá não pode ter cesto Tem que fazer da maneira Correta Aí eles treinaram Esses três dias lá Intensamente mesmo Aí pronto Passaram direto Nas provas Direto mesmo Não reprovou nenhum Nenhum dos três Não reprovado Foi bom demais Graças a Deus Agora é só Agora é só Aguentar aí um ano Que é pra poder Durante esse ano Não é nem bom Se tá Por exemplo assim Quando for fazer uma viagem Algum carro Numa moto Tem que prestar atenção Se tá bem corretinho O transporte E se a documentação Tá certa Toda certa E não errar De jeito nenhum Pra não pegar Pegar muco Se pegar Aí zera A habilitação Antigamente 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 Tinha Eu não sei se ainda tem Antigamente Antigamente Tinha um jeito Que fazia Que era o seguinte Você pegava Uma multa dessa Você pegava Uma multa dessa Na carteira provisória Você tinha Trinta dias Pra Procurar uma pessoa Que já tinha A carteira definitiva E você Ir no Detran E passar a multa Pra ele Pra aquela Carteira definitiva Eu não sei se ainda Tem essa lei aí Era um mês Você corria atrás E passava A multa Você não Perdi A carteira Mas hoje Eu não sei se ainda Existe aí Essa lei aí Eu vou pro amigo seu Que não é todo mundo Que quer não Porque além Da multa Aquela pessoa Vai perder os pontos Da carteira Vai se tornar Eu não sei se é um ano Ou é dois anos Pra A carteira Voltar de novo Normal Aí se de repente Aquela pessoa For acumulando um ponto Só são 21 pontos Menino O cabra já perdeu A carteira Não pode pegar A multa demais não Não há Pois é galera Valeu aí Já já nós volta A multa